Todo mundo gosta de coisa saudável É o que? Todo mundo gosta de coisa saudável Quem gosta? É eu Quem mais? É os adultos, as crianças Gosta de que, cara? Fruta! E o que mais? É... E gosta de lavar roupa Quem? Você Todo mundo Todo mundo É o que? Todo mundo Qual é o nome, cara? Tudo mundo É tudo mundo que fala? É Faz o que, tudo mundo? Faz suco, faz sopa e pão Você gosta de que? Gosto de sopa de pão É? Sim Tá bom E eu gosto de suco de uva O que mais? É E depois eu gasto isso, né? E depois... Pois é Depois eu levo os pratos E vou dormir Depois eu escovo o dente Pra tomar banho Pra cuidar de bem Fala aí, todo mundo Todo mundo Como é? Todo mundo Tchau Tchau Tchau